Nós temos acompanhado a mobilização de entidades do Paraná na busca por auxílio junto ao governo federal. Os produtores rurais que tiveram prejuízos com a quebra da safra de verão causada pela severa estiagem. Ontem, o vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná esteve reunido com o representante do Ministério da Agricultura. Isso para levar as demandas do setor produtivo nesse momento tão delicado. Ele nos enviou um vídeo falando sobre as tratativas. A gente vai poder agora interagir com os agricultores, colegas, engenheiros agrônicos para saber como está esse trabalho da Secretaria de Política Agrícola que vai subsidiar a nossa ministra Tereza Cristina para poder dar os encaminhamentos que vai servir não só para os nossos agricultores, mas para toda a sociedade paranaense. Uma vez que os reflexos dessa estiagem, ela extrapola, ela vai além, ela atinge também o comércio, o setor de transportes, setor financeiro, setor de serviços, enfim. Toda a sociedade paranaense está sendo impactada.